Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino, pra quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. Como vocês sabem, o filme do Marighella saiu finalmente e vem levantando muito debate. Eu já assisti algumas vezes, eu confesso que eu gostei do filme, eu acho que ele pode sim ser usado como um instrumento pedagógico bom pra explicar sobre Marighella, muito embora ele não seja um filme biográfico e embora ele também não seja um filme que conte toda a vida do Marighella. Ele tem um recorte muito claro, um recorte temporal muito claro. A gente tá cansado de saber o quanto que a luta armada no Brasil é demonizada, o quanto que o Marighella foi pintado ao longo dos anos como um monstro. Eu acho que esse filme ele humaniza sim, retrata ele como um homem que lutou pelo seu país. Mas ainda assim ele não é um filme que você sai do cinema sabendo sobre a vida e a trajetória do Marighella. Esse vídeo ele tem como objetivo fazer uma introdução pra vocês sobre a trajetória do Marighella. E assim, eu espero que vocês gostem e na moral, dá uma força pro meu canal, porque esse vídeo daqui deu muito trampo pra fazer. Pra vocês terem ideia, eu li tipo dois livros do Marighella em uma semana pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então assim ó gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam. E é isso. Carlos Marighella nasceu em Salvador no dia 5 de dezembro de 1911. Ele foi importante militante revolucionário, político, escritor e poeta. Ele era um dos sete filhos da baiana Maria Rita do Nascimento e do imigrante italiano Augusto Marighella. Na Itália, o Augusto ele era um operário e militante anarquista. Já aqui no Brasil, ele abriu sua própria oficina mecânica e não continuou com sua militância sindical organizada. Mas ele se manteve ali com as ideias de esquerda. O que na verdade facilitou mais pra frente a aproximação do menino Carlos, né, aos discursos de esquerda. Inclusive na biografia escrita por Mário Magalhães, vou até pegar aqui, nessa biografia aqui ó, fica muito claro quanto esses debates de classe eram presentes na vida de Marighella. Quando ele ainda era uma criança, né? Já que seu pai criticava sempre a truculência da política e falava também das desigualdades sociais. Carlinhos era muito comunicativo e na adolescência adorava ler e escrever poemas satíricos. Era debochado, menino. Em sua juventude, ele entrou no curso de engenharia civil da escola politécnica da Bahia. Aqui, gente, eu acho importante ressaltar que a entrada do Marighella na universidade não foi uma coisa comum na pra época, tá? É só a gente pensar que hoje já é muito difícil a entrada de pessoas pobres na faculdade. Agora, imagina naquela época, pra vocês terem ideia, né? Dona Maria Rita, que era mãe do Marighella, ela nasceu em maio de 1888, no mês da assinatura da Lei Áurea. Os pais dela, né? Então, os avós de Marighella, no caso, eles eram pessoas escravizadas. Então, assim, vocês imaginam naquela época um jovem pobre, negro, cursando engenharia, né? 23 anos após a Lei Áurea. O fato é que a faculdade foi uma grande virada na vida de Marighella, porque era a queda do período chamado de República Oligárquica ou República Café com Leite. Uma época marcada por oligarquia, desigualdade social, voto de cabresto e o tal chamado coronelismo, né? Marighella, então, se aproxima dos ideais socialistas na universidade e se junta à juventude do PCB, atuando ativamente nas frentes dos movimentos estudantis. Marighella, ele nunca se iludiu com a propaganda getulista sobre a chamada Revolução de 30. Ele vivia dizendo que sem um mandato popular, o que o Getúlio tinha era uma ditadura e um golpe contra o Brasil. Marighella, ele escrevia muitos poemas, né? Como eu falei, e ele debochava de Vargas e, principalmente, do governador da Bahia, que era o Juracim Magalhães. Os seus poemas, eles logo começaram a ganhar visibilidade nos saraus, depois nos festivais e logo passou a circular na cidade. Acreditem, a primeira prisão do Marighella aconteceu em 32 e foi por causa de um poema. Ao sair da prisão, Marighella até que tentou retomar ali seus estudos, mas suas motas murcharam, ele parecia mais empolgado em escrever poemas do que com o curso em si. E em dezembro de 1934, ele foi suspenso da universidade por panfletar dentro do espaço. Nunca mais ele retornou. Entre os dias 23 e 27 de novembro de 1935, aconteceu a chamada Intentona Comunista, também chamada de Revolta Vermelha ou Levante Comunista. Eu prefiro Revolta Vermelha, eu acho melhor. Que foi uma tentativa de se construir uma Revolução Brasileira. Encabeçada por Alga Benário e Luiz Carlos Prestes, o movimento foi construído pelo PCB, ANL e do Comitter. A tentativa fracassou, muita gente foi presa, muita gente foi morta, muita gente foi torturada. E Getúlio Vargas usou essa revolta para justificar a instalação de sua ditadura e o aprofundamento de políticas de censura da imprensa e de seus opositores. Foi em 1936, quando tinha 25 anos, que Carlos Marighella foi transferido para o Rio de Janeiro com a missão de contribuir para a reorganização do partido após o fracasso da Revolta Vermelha. No dia 1º de maio, já sobre a ditadura varguista, Marighella foi preso pela segunda vez e torturado por seis meses. Ao sair da prisão, ele foi direto para a clandestinidade, já que na ditadura do Estado Novo, comunistas eram mortos, censurados, presos e torturados. Ao sair da prisão, Marighella continuou se dedicando principalmente aos escritos de poemas, de texto, a formação política de outras pessoas, eventos culturais e atividades militantes de modo geral. Nessa época, o PCB tinha muita força política com parte dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores urbanos, por causa da enorme presença e atuação junto dos sindicatos. Por isso, mesmo vivendo sob um regime autoritário, com uma constituição autoritária e um presidente imposto, a resistência às movimentações políticas socialistas persistiu e conseguiu aglutinar forças, como, por exemplo, o Instituto Brasil União Soviética, que contava com nomes fortes na direção, como Tassila do Amaral e Jorge Amado. Marighella também se tornou amigo do escritor Graciliano Ramos e ele também publicava no jornal Tribuna Popular do PCB, no mesmo lugar onde Carlos Drummond de Andrade. Em 1939, claro que ele estava fazendo tantas movimentações, o Marighella acabou se tornando preso político pela terceira vez. Ele foi torturado, mais uma vez, na Delegacia de Ordem Política, que é o DOPS, de São Paulo, enquanto ele se negou a fornecer informações sobre outros poetas, militantes e sobre o partido para a polícia. Dessa vez, ele ficou preso por seis anos, passando por duas prisões. A primeira no presídio de Fernando de Noronha e depois na da Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro. Nesse período, o Marighella dedicou seu tempo a estudar, confeccionar artesanato, organizar peças de teatro dentro da prisão. Além disso, ele alfabetizou companheiros e aprendeu a falar inglês. É isso, né, Mores? O cara levou o ditado de transformar limão em limonada, tipo, para outro nível. Em abril de 1945, aconteceu a anistia do Estado Novo e Marighella e os demais presos políticos do regime foram liberados, incluindo Luiz Carlos Prestes. No governo do general Góes Monteiro, o PCB voltou à legalidade e começaram as movimentações para a filiação e construção de candidaturas próprias. Ainda em 1945, Marighella retorna à Bahia, onde promoveu sessões de filiação e construções de comitês democráticos populares. Nessa época, Marighella se candidatou ao cargo de deputado e foi eleito deputado constituente. Nesse período, Marighella pôde, digamos assim, viver um pouco, né? O PCB havia eleito diversos deputados federais, 40 deputados estaduais, inclusive o Carlos Prestes tinha vencido como senador. Parecia ali um momento para, enfim, respirar, né? Marighella seguiu o trabalho dele, ele se envolveu brevemente com a militante Elisa Santosé e desse relacionamento nasceu o filhinho dele, o primeiro e único filho que Carlos Marighella teve, também chamado Carlos. Mas como vocês sabem, a alegria durou pouco. Em 1948, Marighella teve seu mandato cassado. Para entender isso, vocês precisam se situar em que período histórico nós estamos falando. A União Soviética havia derrotado o nazismo dois anos atrás e estava com a moral lá em cima. Em 1948, começou a Guerra Fria, onde os Estados Unidos estavam garantindo um jeito de que o mundo não se rendesse às ideias e aos ideais comunistas. Portanto, em 1948, o governo Dutra, por orientação do governo estadunidense, caçou todos os políticos filiados a partidos comunistas. Marighella, mais uma vez, foi obrigada a voltar para a clandestinidade. Nesse período, ele conheceu a secretária Clara Schaaf, que trabalhava para a bancada do PCB. Ela foi a mulher com que ele viveu um romance que durou até o final de sua vida. Na clandestinidade, Marighella ocupou muitos cargos na direção do PCB. Passou os anos de 1953 e 1954 na China para conhecer de perto a Revolução Chinesa. Ele voltou para o Brasil sendo atuante nas lutas do país, como a luta contra as privatizações das estatais, monopólio estatal do petróleo e contra o envio dos soldados brasileiros para a Coreia. Além disso, começou a escrever em 1958 o ensaio Alguns Aspectos da Renda da Terra no Brasil, até que chegamos em 1964. Eu não vou dar detalhes aqui no vídeo sobre o processo do golpe que levou à consolidação da ditadura civil empresarial militar em 1964, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas enfim, caso vocês queiram, peça aí embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre a ditadura. Mas o que tem que ficar claro é que o golpe não rolou do dia para a noite. E existiram diversos embates entre a própria esquerda sobre qual postura tomar diante das movimentações do golpe. Marighella que defendia que era o momento de um conflito entre esses grupos, uma resistência militar. Enquanto Jocondo e outros dirigentes do PCB concluíram que Jango estava politicamente derrotado e a resistência armada resultaria em uma guerra civil com muitas mortes e que não teria sequer chance de impedir o golpe. Pouco tempo depois do golpe, eis que Marighella caminhava tranquilamente pelo centro do Rio de Janeiro quando ele começou a desconfiar que estava sendo perseguido por agentes da repressão. Com medo, ele começa a pensar em que lugar ele poderia se esconder. Naquele momento, ele foi no lugar onde ele sabia que estava cheio e que estava, inclusive, cheia de crianças. Ele entra no cinema. Por alguns segundos, ele acreditou que isso evitaria a ação dos agentes, mas nem estar em público diante de várias crianças impediu que os militares interrompessem a sessão e o baleasse. Marighella foi baleado e preso mais uma vez. Com a diferença que todo esse fato e o jeito que se deu, teve uma repercussão muito grande e muito negativa. Tanto que ele foi libertado em 1965 por decisão judicial, porque a prisão teve muita repercussão. Muitos artistas demonstraram apoio a ele. O regime militar era recente e se viu obrigado a aceitar o habeas corpus. No ano seguinte, Marighella chegou à conclusão que a luta armada deveria ser uma frente de resistência naquela conjuntura para impedir a consolidação e intensificação da ditadura. Carlos Marighella aprofundou as divergências com o Partido Comunista, criticando o seu imobilismo. E ele escreveu muitos poemas em que falava sobre a necessidade de uma resistência radicalizada. O mais famoso foi o Rondô da Liberdade. O Marighella publicou o livro Por que Resistir à Prisão, onde ele escreveu a tão temida palavra guerrilha. Não podemos esquecer que em 1966, Marighella soltou o livro A Crise Brasileira, onde defendia abertamente uma insurreição armada. No dia 10 de dezembro de 1966, Marighella escreveu uma carta direcionada ao PCB, onde pediu para sair da executiva do partido devido a diferenças inconciliáveis. Depois de 32 anos, a saída do Marighella do partidão já estava desenhada. Naquele período, existia uma aproximação e uma espécie de acordo entre Fidel Castro e Lionel Brizola. Isso porque o Brizola sempre promoveu ações de solidariedade ao povo cubano. Marighella, que continuava na clandestindade, viajou para o Uruguai, que era onde o Brizola estava exilado. Lá ele ficou acordado que Marighella iria para Cuba, junto de outros militantes brasileiros. Em julho, Marighella viajou para Havana, onde participou da Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade. A ida de Carlos a Cuba deu tão certo que, anos depois, já em maio de 69, o Serviço Nacional de Informações Brasileiros elaborou um relatório com base em uma delação de um desertor da inteligência cubana. E ele disse o seguinte, Marighella é atualmente o único líder revolucionário brasileiro, recebendo reconhecimento e apoio de Cuba, tendo Fidel Castro, dito inclusive, que põe sua esperança em Marighella. Mas voltando aqui na história, no 6º Congresso Estadual do PCB, em São Paulo, Marighella e outros militantes defendendo a criação de guerrilhas e foram expulsos do partido. Em fevereiro de 68, Marighella, Joaquim Câmara, Rafael Malizete e Zilda Xavier criaram a maior guerrilha contra a ditadura no Brasil, a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Não é verdade que a ALN roubava civis, trabalhadores, comércios ou pequenas lojas. Os assaltos aconteciam em bancos, redes de lojas milionárias e costumavam interceptar também cargas de armas. O grupo tinha como objetivo fornecer uma infraestrutura de resistência armada aos trabalhadores urbanos, estudantes e os mais distintos grupos de resistência. Afinal de contas, eram tempos repressivos, em que militantes eram mortos e torturados apenas por existir. Ou lançaram uma música, poema ou peça de teatro que desagradasse os militares. As torturas aplicadas pela ditadura iam desde palmatória, cadeira de dragão, pau de arara, eletrochoque, estupros, algumas vezes feitos com ratos, baratas, pedaço de madeira e mutilação. Além disso, os militares não poupavam bebês e crianças, além de dizimar povos indígenas. Voltando à ALN, como está descrito no livro do Mário Magalhães, o viés militar do movimento não impediu que as lideranças ajudassem na construção de greves e ações populares. Como, por exemplo, a primeira greve que aconteceu desde 64, que aconteceu depois de 64, aconteceu em Contagem, em que mais de 6 mil metalúrgicos pararam e nessa organização tinha algumas pessoas ligadas à CRM, que depois se uniu à ALN. A greve dos metalúrgicos de Osasco, que aconteceu três meses depois a essa grande greve de Contagem, também tinham nas suas lideranças pessoas ligadas à guerrilha. Além disso, existia uma relação muito próxima de camaradagem e respeito entre Marighella e a ALN com os padres dominicanos que ajudavam na resistência contra a ditadura. Não posso esquecer que em julho de 69, Marighella escreveu o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, um pequeno livro que tinha o objetivo de ajudar e orientar movimentos revolucionários que queriam utilizar as táticas de guerrilha. No dia 15 de agosto de 1969, aconteceu mais uma ação grandiosa da Ação Libertadora Nacional, e foi na cidade de São Paulo. Diferente das ações comuns, que tinham como objetivo conseguir dinheiro para financiar resistência ou libertar prisioneiros, eu estou falando dessa ação aqui. A atenção está no ar a Rádio Libertadora. Um dos grandes empecilhos que toda resistência enfrentou e ainda enfrenta, diga-se de passagem, é a capacidade de difundir suas ideias e suas ações. Às oito e meia daquela sexta-feira, a Rádio Nacional Paulista, afiliada da Rede Globo, foi tomada por uma voz que dizia, atenção, em um manifesto sobre a luta armada, foi lido ao vivo. Sem dúvidas, um dos momentos mais marcantes no Brasil. Em menos de um ano que o movimento existia, Marighella já foi apontado como inimigo número um da ditadura. Gente, não é por menos. Em 4 de setembro de 1969, a ALN e o MR-8 promoveram a ação mais marcante da resistência armada brasileira, o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick. Como vocês sabem, os golpes aplicados na América Latina foram financiados pelos Estados Unidos e essa ação teve um grande simbolismo e uma importante função. O embaixador foi liberado após e mediante a divulgação de um manifesto político que lançava a luz sobre a guerrilha urbana no Brasil. Ele também, graças a essa ação, libertou 15 presos políticos que estavam sendo torturados nos forões do DOPS. Até que na noite de 4 de novembro de 1969, Carlos Marighella foi assassinado em São Paulo em uma emboscada comandada pelos delegados do DOPS, o delegado Sérgio Paranhos Fleury. E a emboscada foi criada a partir de tortura de freios dominicanos que tinham relações com Marighella. Carlos foi encontrado com cinco tiros, um deles disparados a menos de oito centímetros do seu peito. A família nem pôde se despedir porque horas depois seu corpo foi enterrado como indigente no cemitério da Vila Formosa. Em 1979, Oscar Niemeyer conseguiu que os restos de seu amigo Marighella fosse transferido para um túmulo que ele comprou em Salvador. Eu queria falar também sobre uma falsa polêmica que tem acontecido pelo filme de que é o que Marighella era ou não negro. Bom, é público que ao longo de sua vida Marighella sofreu ataques de cunho racista. Como em 1947, quando ele criticou Altamiro Riquinhão, o Riquinhão respondeu Não permito que elementos de cor como vossa excelência interrompam o meu discurso. Essa foi uma das vezes em que ele sofreu ataque racista publicamente. O que eu sei é que ele nunca foi lido realmente com uma pessoa branca, né? Além disso, existem várias passagens em várias biografias em que Marighella se refere a ele mesmo como um mulato apaixonado pelo Brasil. Eu sei que o termo mulato hoje já caiu em desuso ou deveria ter caído em desuso, né? Mas o ponto aqui era que Marighella não se via como branco e não era lido como branco, né? Ah, mas seu Jorge é mais escuro que ele. Escureceram Marighella. Olha, a maioria das produções embranquecem figuras históricas e eu não vejo esse pit todo quando é um caso de embranquecimento. Bom, pessoal, quero agradecer ao pessoal do Apoia-se que mantém esse canal aqui de pé. Eu quero implorar pra vocês, gente, se inscrevam no canal, comentem. Velho, sério, todo mundo que assiste esse vídeo, comenta pelo menos três vezes aqui, porque deu muito trampo fazer esse vídeo, viu? Nós estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.